Então meus amigos, o novo site da biblioteca do Playstation já está no ar. Então pessoal, semana passada eu trouxe a notícia aqui para vocês que a Playstation vai inaugurar uma nova loja no PC e no celular, seja pelo aplicativo ou pelo site, onde não será mais possível comprar jogos de PS3, PS Vita e PSP, somente pela própria loja do console. Essas mudanças já vão ser implementadas desde amanhã, dia 21, até o dia 26 e no celular até o dia 28. Mas a biblioteca, que é uma das partes desse site, já está totalmente funcional. Naquele vídeo não deu para mostrar e agora já está funcionando, que é um lugar onde você pode gerenciar seus jogos, mandar downloads, enfim, eu vou explicar direito aqui. Então já estamos no site, está na minha conta, você está vendo aqui. Nós temos a aba comprados, então são logicamente os jogos comprados. Aí nós temos aqui os ícones, PS4, está vendo? Se tem do lado aqui da Plus, a gente já sabe que são os jogos da Plus, está aqui. Aqui do lado a gente pode filtrar, Playstation 4, só vai mostrar os títulos de Playstation 4, PS5, eu ainda não tenho nenhum jogo de PS5. Ou tudo que mostra todos os jogos seus comprados. Aí a gente pode aqui, jogados, é outro filtro que vai te mostrar os últimos jogos que você jogou. Por exemplo, se você jogou um mídia física aqui, Star Wars Jedi Fallen Order, eu tenho mídia física. Aí aparece um cadeado porque eu não consigo mandar fazer um download. Mas nos outros, se eu quiser, por exemplo, posso vir aqui, baixar, aí mostra o dispositivo compatível. Vai aparecer aqui, PS4, PS5. Eu posso gerenciar e mandar baixar diretamente no meu console. Como a gente já faz pela Playstation Store, mas agora a gente tem um local só para isso. Então aqui, download, se você mandou baixar, você pode ver a taxa, se ele já acabou, como está aqui. Playstation Plus, são os jogos da Plus, tanto PS4 e PS5. Mas aqui você pode olhar todos os jogos da Plus que você tem facilmente na sua biblioteca e mandar baixar lá no seu PS4. Ou no PS5, porque como é retrocompatível, você também pode escolher entre baixar no PS4, PS5, tranquilamente. E temos aqui a aba PS Now, lembrando que essa conta minha é brasileira. Aí, entrando aqui no PS Now, jogos sob demanda. Nada, 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 nada. Está faltando esse serviço aí, né, cara? Aí vamos clicar aqui em vamos para PS Now. O que acontece? Então, não temos nenhuma página brasileira sobre PS Now, cara. Infelizmente, seria um serviço, é uma coisa a mais, né? O pessoal me pergunta bastante, minha opinião aqui. Nenhuma empresa quer deixar de ganhar dinheiro. Se a Sony trouxesse para cá, logicamente ali ia ganhar mais dinheiro. Mas eu creio que pela nossa estrutura de internet, nenhum serviço ainda veio. Tanto que o Stage não veio, o xCloud ainda não veio. Então, ou seja, não é que a empresa está fazendo birra. É porque nossa infraestrutura é muito ruim, cara. Mas, a meu ver, eles deviam lançar, sei lá, por exemplo, PS Now Lite. Onde eles avisariam que só funcionariam jogos via download. Ou que o streaming poderia não funcionar. Enfim, acho que já seria uma solução, pois tem uma biblioteca muito boa. Atualmente, o último grande título que entrou foi Days Gone. Fora os jogos de PS3, por exemplo, God of War 2, God of War Ascension. Você só joga no PlayStation 4 através da PS Now. Então, sim, cara. Está passando a hora desse serviço vir para cá, né? Aqui? Então, meu amigo, se você ainda não for inscrito no canal, por gentileza, clique no botão inscreva-se ativando o sininho das notificações. Pois a gente está sempre atualizando com as melhores dicas, tutoriais e notícias. Então, um forte abraço e até a próxima. Transcrição e Legendas Pedro Negri